Fala, galera! Beleza, mano? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue lá no Instagram, aqui do ladinho, ó, Summer Denali Fatal. Se você quiser acompanhar o meu vídeo pessoal, vai lá no Insta, mano, muita coisa nova. Meu carro que eu comprei novo, muita coisa que eu posto no meu vídeo pessoal, vai lá no Instagram, beleza? Seguinte, véi, primeira coisa, deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal pra te bater 37 mil seguidores. Bora bater 200 likes nesse vídeo aqui? 200 likezinho, pai? Vamos lá, quer comprar recarga mais barato ou cupons mais barato, mano? Cuponzinho, mano, 1k 3 reais, 10k 30 reais, chama a gente no WhatsApp, show? E precisa de fazer missão rápido e barato? Xingzão, xing missões, chama o xing, pai. Não xing, chama o xing. Vamos lá, tem algumas missões completas aqui, vamos fazer a recarguinha diária agora e a recarguinha diária de amanhã. Já tá quase melhor, a gente já faz as 12 carguinhas e vamos ver se a gente consegue ter a sorte de pegar uma fulgura pra gente atualizar e ficar com fulgura daquela de recarga, né? E outras fulguras que a gente precisa ainda mais daquela de recarga a gente vai conseguir. Consegui não, né? Vou tentar. Humildade, porque é difícil, a gente tá 11 barra 12, falta só uma. A chance de não vir é grande, de vir repetida e etc. Vamos lá, pagar. Nossa, que dor de cabeça que me deu agora. Cara, do nada, véi, do nada. Você não brinca comigo. Vamos ver o pessoal diário, né? Cara, vou mostrar pra vocês como é que tá o ranking ali, tá? Infelizmente, eu tava tão animado pra participar, só que eu não, ó, eu não contava que eu nem sabia que eu ia viajar, pô. Eu não liguei, eu sabia que eu ia viajar, cara. Mas eu não liguei a data. Eu não vou tá em casa, tá ligado? Então, eu vou ver, né? Se falar com o Xing ou com o Alêzinho pra fazer um consumo pra mim. Ah, mas... Não sei como é que vai tá, véi. Vou botar em casa. Vou botar em casa. O consumo tem até algumas coisas aqui que eu tenho que pegar, né? Eu não peguei, claro, porque eu tô esperando o último dia do evento lá. Bastante coisa de consumo ali que chegou nova. Isso aqui também. Tudo que tem de consumo que chegou nova eu não peguei ainda. Nem essa daqui. Tá, vou dar uma pausa aqui, mas antes a gente já volta. Galerinha, é muito tempo que eu não faço um BAzinho, mano. E vocês tão me pedindo bastante instância. Se eu não me engano, eu acho que foi, tá? Saiu uma rara na instância. A primeira rara que saiu na instância já. Então, isso anima a gente, né? Pra fazer instâncias, pô. Chamaram aqui. Vamos já fazer uma instancinha. Papai. Não sei como é que tá a dificuldade aqui, né? Tá fácil, tá fácil. O BAzinho tá facílimo. Tá facílimo. O nego deve tá full instância agora que saiu uma rara, né? Ela foi vendida... Cara, deixa eu lembrar. 700 reais a rara foi vendida. Isso porque... Isso porque veio aquela arma de recarga, né? É uma coisa da rara. Ó. Era pra acreditar no critô? Caralho, marido. Chiquinha. Chiquinho. E marido é foda. Bora ver esse drop aí, pai. Pô, se... É que assim, os caras tem o nível o quê? Nível 27, 27, 29. Se fosse tipo uns caras nível 44, 45, a gente passava em quem? 12 rodadas? Ó. Ainda pegou? Nossa. Isso aqui, isso aqui é gameplay, tá? Acertar tudo. Ainda batendo na bombinha, é gameplay demais. Foi intencional? Não. Importa? Não. Acertei, acertei. Pronto. Tô felizão, São Paulo perdendo. 50% ou 50%? É. Sobre instância, mano. Eles vão trazer o corsário, porque eles falaram na live de domingo. E vão dificultar as instâncias, porque o servidor tá mais avançado. Pra não ficar assim, né? Parecendo um formigueiro fácil. Mas... Eu acho isso bem aceitável, tá, gente? Porque a instância avançada... Vende pra ser difícil. E por exemplo, 100k de FC você pega em uma semana de gameplay, tá ligado? Sem precisar gastar, inclusive. Então eu não acho errado, não. Vamos lá. Eu ia gastar... Eu ia gastar... Vocês estavam vendo que eu ia, tipo assim... Eu ia tentar fazer anéis, pulseira mais 8 e etc. Aí como veio aquele consumo, eu falei, olha... Vou ter que segurar, né? Vou ter que segurar. Vou ter que... Gastar em consumo. E não dá pra comprar anéis pra fazer consumo. Porque não faz consumo. É pelo leilão, né? Então eu vou esperar pra seu evento. Ver se eu vou. Eu vou gastar lá. Se eu for gastar lá no evento... Aí eu não faço anéis. Se eu não for gastar, eu faço anéis. Só que assim, eu vou falar pra vocês, mano. Pela quantidade de cupons que o pessoal já gastou lá... Não sei, mas se é válido ou sim, tá? Ah, por que que eu usei isso, velho? Evita buraco. Tirei o... Mania, velho. Nunca vai pra instância, né? Ou evita buraco, ele tipo assim... Ele diminui teu dano. Teu ataque, tá ligado? Por que que eu fiz isso? Não sei. Ou quase a rua. Então... Eu vou analisar. Eu vou pedir pros caras mandarem a print pra mim. Do último dia. Mas ia arriscar, sabe por quê? Porque assim, como eu não vou botar no PC... O cara pode muito bem chegar no último segundo lá e passar, entendeu? E eu não tô no PC pra fazer isso. Eu não quero botar essa responsa na mão do Xing ou do Alei, entende? Então talvez eu não participe. Vamos ver. Também, talvez eu nem ter esse cupom, né? Pelo que os caras tá gastando lá, meu amigo. Eu não acho que vale, sei lá, 400, 500k vale um pet 3 estrelas. Pra daqui a uma semana vir recarga. Entende? Esse é o problema. E não tem pet do frango lá. Então você tem que se adaptar ao pet que tem lá. Que é um bugol. Que é o pet da Germine. Eu sei lá. Talvez eu não prefira tanto isso, não. Agora uma santa arma ali. Ok. Só que também é aquilo. Se eu precisar gastar mais 200k, eu não vou pegar uma santa arma, tá ligado? Eu quero pegar uma santa arma. Não vou. Eu não vou querer participar, né? Então... Vamos ver. Eu vou ficar... A deriva. No último dia a gente vê quanto que precisa. Se eu participo ou não. Alligator. Pensa no mestre, mano. Vamos. Vai mais pelaquela questão também, né? Porque é o que eu falei. Se a instância tá muito fácil, o drop não vai ser difícil, velho. O drop vai ser aquele drop meio merda mesmo, né? Porque tá muito fácil. Caralhinha, voltamos aqui. Ah, dá pra pegar no ovo do ADM, né? Deixa eu ver aqui. Ah, dá pra pegar no ovo. Cara, inclusive tem o ovo de ontem que eu não tinha pego, pô. Isso, isso, cara. Vou pagar, vou pagar. Vou pagar porque é 23 cupons, né? Vamos coletar a premiação aqui. Aqui, ó. O ovo de ontem. A ele. Vou já colocar a recarguinha aqui de novo, mano. Vou botar aqui pra gente... Você tá cruzando a fronteira Porque se não Eu não abro a porteira Pô, eu tô assistindo o Velozes e o Furiosos 2001, mano. O Velozes e o Furiosos 1, tá ligado? O que mais? 5 minutão, eu achei que... Vou pegar aqui mais um pacotinho Bora, né? Peps Vamos abrir os dois, vamos primeiro aqui Apenas mais três Bem válido, bem válido Gostei Eternidade mais três, mano Perfeito Esses ouvinhos aqui, tá? A ele, mano Change lá ele, esse negócio aí A DM também é foda, né? Beleza Cara, aquela... Aquele drama da fugura Por quê? Porque, pô, falta uma Tá ligado? Aí já me deixa tenso, mano O gatinho universitário Porra Se ele vir, eu fico Eu não vou ficar tão puto Porque eu sei que é difícil É só uma, tá ligado? Tipo assim, só tem uma opção pra vir Então vai demorar muito pra conseguir vir Essa é realmente questão de sorte Mas claro, o cara que conseguir Ele vai dar uma... Uma diferença pelo fato de que só ele vai ter Vai ser poucos, né? Vou falar que é só... Só ele, mas vai ser poucas pessoas que vão ter essa figura ali, mano Ai, caramba Que isso? Ai, 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 ai Deixa eu botar aqui isso Só pra não ficar com esse espaço, né? Olha só Dois amor eterno mais cinco Mais um que a gente tá usando Três mais cinco Um, dois Três mais três Só Deixa eu ver esse eterno aqui, mano Tô vendo que tem bastante Tô vendo, a gente faz umas quatro Opa, peraí Eu ganhei aquela... Não Foi esse do BA, mano Mais quatro, mais quatro, mais três Três mais quatro Dois mais cinco Mano, daqui a pouco a gente faz o mais seis, tá? Essa brincadeirinha aqui, ó Eternidade mais seis Deve ser fortíssimo, pai Com certeza melhor que esse anel Qual que é o melhor? Esse aqui ou esse aqui? Tá dúvida, tá? Eternidade, meu amigo Vou juntar esses aqui A gente tá com três mais cinco Praticamente, né? Três mais cinco Praticamente Deixa eu ver se tem um anel Se eu fiz tem missão aqui, ó É, três mais cinco Completo nesse aqui A gente já pega, né? Essa figura aqui é do ovo Ah, tem esses aqui Falta pouca coisa pra comprar TVG É isso, mano Pouquinho em pouquinho A gente tá indo, tá? Vou mostrar o hall pra vocês Como é que tá P-Dragon top 1 Tá com a minha de torneio Não, sem a minha de torneio Forte, mano Ah, tá com a armadura? Tá com a armadura Os dois, tá com a armadura Ah, eu ia falar a maluquice, pô A armadura José Coque A armadura também Pô, esses caras tudo de armadura, pô Bastardinha A armadura Ah, se fuder, rapaz Só tem o Queiroz e eu Que tá sem armadura Por isso que Fudei todo mundo Vou colocar a armadura Depois pra pegar top 1 Foda-se Não pego top 1 É isso Tamo junto demais Fui Foda-se